Sonhar com o coelho grande, significado que significa sonhar com o coelho grande? Sonhar com o coelho grande pode ser sinal de que alguém, seja do seu círculo de amizade ou fora dele, tentará de colocar no mau caminho, ou intimando a cometer atos ilícitos e fugir da sua moralidade. Você possui noção suficientemente do que é certo ou errado, portanto, não se envolva com essa pessoa em suas devidas atividades ilegais. Também pode simbolizar que você está querendo se distanciar de suas emoções, ou então as contendo dentro de si. Reprimir sentimentos é algo ruim, tanto mentalmente quanto fisicamente. Não se deixe levar por esse pensamento, coloque o que você sente para fora sem medo. Meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com o coelho, significado que significa sonhar com o coelho? Você tem sonhado ou sonhou com o coelho? Será que o simbolismo por trás desse sonho é bom ou ruim? De maneira geral, sonhar com o coelho representa algo bom, uma magia, uma positividade no ar. Então pode ficar tranquilo, porque certamente esse sonho que você teve com o coelho vem alertar que você entrará em uma importante fase da sua vida. Não podemos esquecer também que o coelho é muitas vezes relacionado com o símbolo da fertilidade. Sendo assim, é preciso compreender o sonho de acordo com o seu sentimento e a fase pela qual está passando em sua vida desperta. Somente nós mesmos somos capazes de entender alguns detalhes de nossa vida. E isso tem a ver sim com aquilo que sonhamos. Mas, meu ser de luz, como eu disse, sonhar com o coelho significa a sorte, que sua vida está prestes a entrar em uma fase positiva. Simboliza o pensamento que tem a família como prioridade. Representa também o temor de ser amedrontado por alguém a quem considera mentalmente mais forte que você. Sonhar com o coelho está ligado a uma mentalidade que valoriza a segurança e a zona de conforto, uma vontade de não sair da casinha. Esse sonho estaria relacionado também a um momento de inibição e timidez, de insegurança social. Outro significado de sonhar com o coelho é pelo medo das escolhas ligadas a mudanças sendo adiadas ou trocadas por dentro da sua zona de conforto. Mas, meu ser de luz, às vezes é preciso vencer o medo e ter coragem para enfrentar os problemas e resolver as situações que estão te prejudicando. O significado de sonhar com o coelho também está relacionado à sensibilidade e à sexualidade. O sonho com o coelho é simbólico para mulheres que sonham com o coelho e estão evitando sexo. Meu ser de luz, quer ter ajuda na interpretação do seu sonho? Diz nos comentários abaixo qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e ninguém fica sem resposta. Faça uma pergunta, se inscreva no canal, me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo sua pergunta. Você merece ser feliz no amor, na vida pessoal e profissional. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. E aí E aí Se inscreva no canal.